Música De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal Começando o nosso vídeo com imagens do clipe All I Want For Christmas Is You Versão do Justin Bieber Da música da Mariah Carey Clipe que eles fizeram juntos em 2011 Olha aí pra relembrar E nós vamos começando o nosso vídeo Aliás não tem outra maneira de começar A não ser com ele O Oscar Bieber O novo filho cão De Justin Bieber e Hailey Aliás o Justin chamou ele assim Dog Son Oscar Bieber Olha só o Oscar Bieber E a Hailey postou dizendo meu bebê de Natal Oscar Bieber E o Justin e a Hailey compartilharam Várias imagens e vídeos do Oscar Bieber Tá aí reportagem no site TMZ No site da People Veja a seguir, olha só Tchau, 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 tchau 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 Aí o Justin está dizendo Eu estou doente É por isso que eu estou com a cara fechada Parem o meu almoço Parem o meu almoço E aí a Hayley disse Eu sei que é demais Mas gente, compartilhando aí mais um momento do Oscar Bieber Olha só, depois de terem sido fotografados separados alguns dias atrás Justin e Hayley foram fotografados embarcando em um avião particular Tá aí as imagens Aparentemente eles teriam ido para o Canadá E o Justin postou essa imagem aí nos seus stories Aparentemente ali com a Hayley Bieber E a Hayley ainda foi vista em um outro momento Sem a companhia de seu marido Justin Bieber E a Hayley estava usando uma camisa do Snoop Dogg O Snoop Dogg postou no seu Instagram Dizendo Ei Hayley E o Justin comentou a postagem do Snoop Dizendo Essa é minha garota O Justin postou no seu Twitter Dizendo Tenham um Natal incrível E olha só Segundo informações do site Hollywood Life Uma fonte disse ao site que Justin está animado para presentear a Hayley Em seu primeiro Natal como homem casado A fonte disse Abre aspas Justin está planejando dar um monte de presentes românticos para Hayley Ele tem umas joias customizadas feitas para ela Eles vão se reunir com a família e amigos para o grande feriado Fecha aspas O site Hollywood Life também comentou sobre a polêmica do número de telefone Que teria sido postado no Twitter do Justin O site diz que aparentemente foi um hacker que teria postado o número Mas que é incerto se o número seria do Justin ou não O fato é que segundo informações do site O tweet foi deletado minutos depois E a polêmica causou um grande alvoroço entre Beliebers nas redes sociais E agora mudando de assunto Falando agora de notícias de Selena Gomez Afinal de contas a gente fez uma pesquisa aí na nossa comunidade E no momento desse print Olha só A grande maioria estava pedindo vídeo com notícias de Selena, Justin e Hayley No mesmo vídeo E olha só Falando da Selena Gomez Ela apareceu várias vezes aí em público Em jantares Fazendo caminhadas Selena está super ativa A Selena, vocês estão vendo aí as imagens Ela com a camisa aí da Reputation Tour da Taylor Swift Em alguns momentos a Selena estava com a cara um pouco mais fechada Em outros momentos a Selena foi fotografada sorrindo E olha só Nesse momento aí ela estava com uma blusa Uma camisa que estava escrito uma mensagem Que segundo informações dizia o seguinte Sou grata por tudo que está acontecendo na minha vida E tudo que ainda está por vir Eu impulsiono a mim mesma Porque ninguém vai fazer isso por mim Fecha aspas Tá aí as palavras na blusa da Selena Gomez Será que foi indireta para alguém? Bom, não sei Olha só A Selena Gomez, segundo informações do Hollywood Life Não vai deixar que os haters Estraguem todo o progresso que ela tem feito Uma fonte próxima da cantora disse ao site Que abre aspas Selena não tem nenhum interesse em retornar às mídias sociais tão cedo Ela sabe que terá que voltar em algum momento Mas vai ser algo completamente diferente E mais para questões promocionais do que qualquer outra coisa Tem sido um momento reconfortante para ela estar longe disso Porque é apenas uma coisa a menos para se preocupar A negatividade que isso traz é algo que ela realmente não quer mais fazer parte Ela quer chegar ao final do ano com a família e amigos E estar feliz e saudável As pessoas próximas a ela estão realmente a apoiando Para que Selena possa melhorar E apoiam a sua decisão de não se concentrar nas redes sociais Selena costumava se importar com quantos seguidores de mídia social ela tinha E estava tão orgulhosa de ser a celebridade mais seguida no Instagram por um longo tempo Mas Selena agora acha que essas coisas são superficiais E que não tem mais importância em sua vida Selena está mais feliz depois de dedicar um tempo para se concentrar em si mesma E se afastar da negatividade e da pressão que ela sente nas redes sociais Ela só quer se cercar de pessoas queridas Fecha aspas Uma outra fonte disse ao site que abre aspas Ela teve um ano difícil e tudo o que aconteceu tão rapidamente entre Justin e Hailey tornou a vida ainda mais desafiadora para Selena Ela estava cansada de pessoas perguntando sobre como ela estava lidando com isso Então ela silenciosamente se afastou dos holofotes para trabalhar em si mesma Uma terceira fonte ainda disse ao site Hollywood Live que abre aspas Mas por mais difícil que a pressão da mídia social possa ser para Selena Ela adora poder se conectar diretamente com seus fãs e para ela essa é a melhor parte sobre isso Ela ainda quer e planeja fazer isso é apenas uma questão de estar pronta Quando ela sentir forte o suficiente ela voltará a fazer algumas coisas online A saúde dela é uma prática diária e com a qual Selena está muito comprometida Ela está se sentindo muito melhor e está muito grata por estar onde está Ela tem grandes esperanças que 2019 vai ser o melhor ano Fecha aspas São palavras da fonte ao site Hollywood Live E vocês estão vendo mais imagens aí da Selena Gomez fazendo caminhada Olha só o tamanho da marca Puma na camisa da Selena Gomez Afinal de contas se ela será fotografada Por que não utilizar a blusa da marca que é parceira dela né E está aí a Selena Gomez usando a blusa da marca Puma Gente, Feliz Natal, até o nosso próximo vídeo Tchau pessoal, recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal E deixe nos comentários a sua opinião E deixe nos comentários a próxima